Você sabe quem foi Raquel de Queiroz? Pioneira na representação da mulher na literatura, a escritora foi eleita para a Academia Brasileira de Letras no dia 4 de agosto de 1977. Nascida em Fortaleza, na capital cearense, Raquel mudou-se para o Rio de Janeiro com os pais para fugir da seca que assolou a região em 1915. A estreia da sertaneja no mundo literário foi cedo, aos 19 anos de idade, com o romance O 15, que contou sobre a seca e a miséria da vida no Nordeste. Além de temas políticos e sociais abordados em sua escrita, a escritora também chamava atenção por explorar a liberdade feminina. Engajada em movimentos políticos, a escritora integrou o Partido Comunista e foi presa em 1935 durante o governo de Getúlio Vargas. Anos depois, voltou à política com posicionamentos bastante contraditórios. Conheça mais sobre a história de Raquel de Queiroz lá no nosso site.